A entrevista com o atacante Bruno Michel, o autor do gol da vitória do Botafogo sobre a Ponte Preta por 1x0 na quarta-feira em Campinas. Bruno, a primeira pergunta, o seu gol saiu após o cruzamento do Jean Victor, que você disputou a bola pelo alto, você que tem 1,68m e a bola sobrou e você fez o gol. Como foi aquela jogada e o Zago pede para você entrar dentro da área, disputar essa bola, porque sua característica é mais como um ponta, como você explicaria esse gol? Sim, primeiramente, boa tarde. Sim, claro, o Zago pede muito para a gente entrar no segundo pau ali, porque a bola sempre sobra ali. E a gente vem treinando muito essa bola de cruzamento e eu fui muito feliz de poder estar ali na hora certa e brigar. e poder fazer o gol. Bruno, outra pergunta para você, o Botafogo agora tem que se impor dentro de casa e contra o Corinthians seria uma oportunidade? Já que nos três jogos anteriores em casa o clube não conseguiu sair vitorioso? Ah, cara, a gente vem de um empate contra o Santander aqui, que a gente não fez um mau jogo. Acho que faltou pouco para a gente não sair com a vitória. Contra a Ferroviária também, acho que tivemos um gol anulado, que tem dúvida. Saímos com o empate, com o gol meu. E aí contra o Inter de Limeira a gente entrou abaixo, acho que não era uma sudia na verdade. Mas contra o Corinthians a gente vai se impor, vai entrar para ganhar. Que dentro de casa vamos tentar fazer a vitória para dar a vitória para a torcida. Ok, Bruno. Outra pergunta para você. Você entrou como titular ontem devido à contusão do Matheus. Você desempenhou alguma função ou posição diferente daquela que vinha atuando? Ou buscou adaptar seu estilo de jogo à função desempenhada pelo Matheus? E agora com o gol e a atuação, você espera ser titular absoluto? Ah, cara, a gente vem trabalhando já nessa formação desde quando a gente chegou. Então a gente já está adaptado. O Zago me chamou, falou se caso o Matheus não fosse entrar, que ele tinha sentido, eu ia entrar e ia dar conta do resultado. Eu ia fazer a mesma posição que eu fazia normal. E graças a Deus eu fui feliz de poder ter entrado ali e ter conseguido ir bem. Mas, cara, eu estou trabalhando, estou focado. Acho que quem tem que decidir isso é o Zago. A gente vem conversando bastante, ele vem me dando confiança. E isso me faz ter mais confiança. A gente está focado, como eu, como todos os atacantes, de poder entrar e ajudar o Botafogo. Isso é o mais importante. Bruno, até pergunta aqui. Você tem a mesma característica que o Matheus Carvalho, quando ele joga pelas pontas? Seria a mesma característica? Sim, a gente é jogadores rápidos. Jogadores rápidos que gostam de jogar pela beirada, cair pela beirada. Acho que, se eu jogar, a gente vai poder ajudar o Botafogo. Ok, Bruno, e como você ficou sabendo que seria titular momentos antes da partida contra a Ponte Preta? Gostaria que você revelasse como foi a conversa com o Zago e de que maneira ele pede que você atue dentro do esquema dele. E depois desse gol e do jogo, você acredita que já o convenceu que pode ser titular novamente? Como eu disse, o Matheus se sentiu no aquecimento e o Zago veio falar comigo que, caso ele não conseguisse entrar, eu seria a opção. Como eu disse também, eu estou trabalhando para isso, para ajudar o Botafogo. O Zago me passa muita confiança. Acho que, desde quando eu sempre apresentei aqui, ele me passando essa confiança e sempre me falando que minha hora vai chegar. Então, eu estou trabalhando, estou focado e espero poder ajudar o Botafogo, que acho que é o mais importante.